Christian se apresenta como Renato para visitar o abrigo onde viveu durante a infância. E ele vai relembrar todo o amor que recebeu ali, quando era criança. Engraçado que eu sempre achava que o sortudo era eu, porque eu tive a oportunidade e estudo. Mas quem teve sorte foi ele. Ô meu bem, isso não é verdade, não. Olha, você pode ter certeza, se o Cris pudesse, ele trocava de lugar com você. Hoje, Um Lugar ao Sol.